Não consigo me transformar Eu tô com medo de todos meus amigos me assuntar Mas se eu não salvá-los me diga quem que vai salvar Desgraçado no presidente, você não vai tocar Lembre-me, lembre-me for centuries Just one mistake is all it will take We'll go down in history Lembre-me for centuries Hey-ya, hey-ya, hey-ya Hey-ya, hey-ya Lembre-me for centuries Mom taught my teenage dreams No, it's nothing wrong with me Come on, come on, come on and let me in I'm bruised on your thighs like my fingerprints This is for the max, the doctor said you're fine I'm gonna be proud to fix yourself Let's go Let's go Let's go